Então vamos lá com a reportagem trazendo uma ocorrência envolvendo pessoas em situação de rua que um partiu com um pedaço de arma branca, né? Cortou o pescoço do outro com uma faca. Deixa eu ver a reportagem. Madrugada de segunda-feira, por volta das 5 da manhã, um homem se aproxima de outro que está deitado e corta seu pescoço com uma faca. A vítima se levanta e tenta estancar o sangue. O caso aconteceu ao lado do mercado público de Florianópolis. Os dois são pessoas em situação de rua. Essa ocorrência da madrugada reforça as estratégias da Prefeitura de dividir a abordagem à questão das pessoas em situação de rua em duas frentes. Uma social, a cargo da Secretaria, a Centro Social e outras associadas, oferecendo oportunidade para quem quer sair da rua. E a outra, ligada à segurança pública, onde nós temos endurecido a abordagem a essas pessoas que ainda estão na rua e acabam ou tendo um comportamento antissocial ou um comportamento agressivo em relação a outras populações vulneráveis, como mulheres, crianças e idosos, e até mesmo em relação à questão da violência entre eles. Não é possível que, por optar a estar na rua, essas pessoas ofereçam risco para grupos vulneráveis, como mulheres, crianças e idosos, como vem acontecendo. Para os comerciantes da região central, fica o medo. No mercado público, até grades foram colocadas para evitar problemas, pois como os funcionários chegam ainda na madrugada, pessoas em situação de rua chegavam a ameaçar os comerciantes por terem que sair da frente das portas. Eles viram à noite drogados, dependentes químicos. Primeiro a pessoa que eles abordam, eles são agressivos, então eles partem para cima. Se não tiver uma outra pessoa para dar o salvaguarda, eles agridem. Já aconteceu e, infelizmente, é comum. Geralmente, as pessoas que preferem dormir na rua ao relento não querem utilizar os serviços da prefeitura para não serem identificadas. E a maioria acaba andando armada, principalmente com armas brancas. Hoje, por exemplo, várias facas foram apreendidas no restaurante popular aqui da capital. A operação resultou em oito facas apreendidas. Tudo começou por meio de denúncias, como explica o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar. Nas últimas semanas, havíamos recebido várias denúncias e vídeos de pessoas que estavam frequentando o local e causando alguns transtornos ali, ameaçando funcionários, utilizando droga nos banheiros, deslocando para o local armado com facas, brigas constantes. Então, resolvemos fazer um choque de ordem naquela região e levamos as guarnições e fizemos as abordagens hoje pela manhã. A grande maioria foi arremessada por eles no momento da abordagem no chão. Outras foram encontradas em bolsas que foram abandonadas. Todas foram retiradas, porque podiam ser usadas como arma branca. Fizemos também a consulta deles para ver se estavam devendo algo para a justiça. Vimos que o perfil ali, muita gente de fora, de outros municípios e até mesmo do Estado, muitos com passagem, vasta ficha criminal, mas que não estavam devendo nada. O homem agredido que mostramos no início da reportagem teve um corte superficial e não corre risco de morte. A Polícia Civil deve investigar o caso.